Ah, eu acho um goto, né? Eu vou parar pra falar Eu vou ficar no sofá 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 E não sei se vocês vão conseguir ver Olá, pessoas bem-vindas a mais um vídeo do canal Hoje é um vídeo muito especial Eu tô muito ansiosa Então vocês viram, né? Vocês já viram aí na capa? Temos uma nova integrante da família Ela tá a caminho Já comprei algumas coisas pra ela Já tá tudo aqui separado Simba, meio desconfiado Porque ele olhou aquilo lá Ele viu que não é dele Ele ficou cheirando Olhou pra mim Então assim, ele tá sentindo Tem alguma coisa estranha aí, sabe? Mas deixa eu colocar vocês aqui Tô assim, ó Completamente ansiosa Eu tô há mais de um mês e meio Eu e o Cadu esperando por ela O nome dela Eu já falo o nome dela Ainda não A gente tá há mais de um mês Mais de um mês Quase um mês e meio esperando por ela Ela foi uma gatinha Que a mãe dela Foi resgatada de uma casa de acumuladores E ela nasceu Eu não sei se ela nasceu lá Naquela casa Ou nasceu depois Mas eu só sei que Ela ficou com fungos Tipo já bebezinha Ela é filhote Não sei Ela deve ter dois meses Dois meses e pouquinho Por causa que ela tá internada Mas ela ficou com fungos Que como eu tenho também o Simba Ela tá lá E ela podia passar pra ele Então ela ficou internada Lá no Dibéia Que é uma Eu não sei explicar direito Mas é tipo uma associação De Florianópolis Que resgatam animais De abandono Em situações precárias De violência Enfim Eles tratam E colocam pra adoção Então lá tem muito animalzinho Muito, muito, muito Precisando de adoção E aí a minha amiga Ela trabalha lá Como veterinária E aí ela Põe com esse Láudio De Béia por causa dela Esse aqui é o Instagram Do Dibéia Que é da região Não tem nenhum testomago Pra ir lá Porque eu quero muito ir lá Pra mostrar no meu Instagram Mostrar aqui pra vocês também O local Mostrar os animais Mas eu sei que eu vou sair De lá desvastada Porque é muito triste Olha os animaizinhos lá Tipo por muitos anos Sabe? Sem ter uma família Muitos deles A maioria Passou por situações Assim que Que é até proibido Divulgar as fotos E os vídeos De como eles foram encontrados Tipo isso é muito pesado Minha amiga já me mostrou algumas Então assim É uma ONG Uma associação Não sei explicar direito E eu acho que Eles merecem uma visibilidade maior Sabe? Peguei a minha neném A minha nova neném É uma gatinha Filhotinha E ela tá vindo de lá E eu tô muito ansiosa Eu tô com medo Pra ver como é que vai ser A reação do Simba Deixa eu sentar aqui Pra gente conversar melhor Porque assim O Simba nos Estados Unidos Eu cuidava de alguns gatos lá De umas amigas minhas Quando elas iam viajar Eu ficava com os gatos dela Lá em casa E ele Era muito amigo dos gatos Todos os gatos que é lá em casa Ele tipo Ficava muito amigo Ele no primeiro dia Já se acostumava Estranhava no primeiro olhar Ali Mas depois Ele logo se acostumava Ficava brincando Ficava tipo Muito grudado com os gatos Porém Quando a gente veio pro Brasil Eu fui primeiro morar Na casa da minha mãe E lá na casa da minha mãe Tinha dois gatos adultos E eles não receberam ele Bem Não aceitaram ele Não sei se é porque Eles são muito mais velhos E o Simba Ele é muito grande Eles eram menor que o Simba E eles viram como uma ameaça Sabe Porque o Simba é um gato grande Se você lhes vê pessoalmente Vocês se apavoram Se todo mundo fala Meu Deus é um gato Porque ele realmente é muito grande E aí ele não foi bem receptivo E ali ele soube se defender Ele soube rosnar Tipo aquele Sabe Ele não sabia fazer esse tipo de coisa E ele fez lá Ele aprendeu lá Então eu tô com medo De ele reagir dessa forma Como ele aprendeu A reagir ali com os gatos da minha mãe Fiz ó Eu coloquei aqui Porque isso aqui É uma dica Pra eles se acostumarem Eu primeiro vou mostrar ele pessoalmente Eu vou mostrar ela perto dele E depois eu vou colocar ela aqui Porque aí tu fecha Deixa o vidro E os dois vão se ter contato Sem ela correr risco De ele fazer alguma coisa com ela Eu tava limpando o quarto Do nada Eu só vejo o Simba ali Igual um caçador Olhando aquele banheiro Tipo assim Ele entendeu que tem alguma coisa errada Entendeu? Ele cheirou Ele não comeu a ração dela Porque é uma ração diferente É pra filhote Ele ficou assim né Olhando tipo Se é uma coisa errada Todo desconfiado Então ele meio que tá entendendo Mas sem entender Quero ver se vocês são boas Pense aqui ó Simba É Simba O nome do Simba Qual o nome dela? Qual o nome que vocês acham que vai ser dela? Comenta aqui antes de vocês verem o resto do vídeo Quero só ver quem que vai acertar Nossa Confiou muito no Simba E agora aquele milhante ali Comeu a ração dela E ele não pode Porque ele tá de dieta Ai meu Deus Olha só Comeu praticamente tudo Ele tá comendo certinho As gramas certinhas E pra ração light E tal dele né Aquilo ali é cheio de vitamina E tal Porque como é pra filhote São assim Ah vocês viram Eu comprei pra ela Olha que fofo O Simba sempre teve uma alimentação Eu tô acabada nesse vídeo gente Mas é porque tá muito calor Impossível ficar com o cabelo solto Mas o Simba sempre teve uma alimentação assim Tipo de manhã e de noite Ele não tem aquela alimentação livre Sabe? Mas Ele foi na veterinária Tomar as últimas injeções Porque ele tava com um negocinho na boca E eu fiquei preocupada de levar Eles mandaram fazer dieta nele Com uma ração específica Então ele tá comendo essa ração específica Num tanto e tal De gramas Entendeu? Ele não tá passando fome As que falam Que ai tá dando dieta Porque pro gato O gato tá com fome Não, não tá com fome Ah! Ela chegou Chegou minha filha Ai tô muito animada Gente Vocês vão ver ela Vocês não estão preparados Como é que ela é Ela é tão linda Tão linda Apresento a vocês A Nala Olha gente Que pequenininha Ela parece que vai desmontar E não sei se vocês vão conseguir ver O olho dela é de duas cores É verde e azul Tô sem condições Sério Que coisa mais amada Fica com o pessoal Porque você agora vai ser famosa Você vai ser famosa Várias titias vão gostar de você Olha lá pra titia Deu sim Mas agora eu tô nervosa Gente Eu tô sozinha Pra fazer essa junção Em casa ela é muito pequena Se vocês vissem o tamanho dela Pessoalmente Comparado ao tamanho do Simba Ela já tá assim ó Tá toda toda já Será que eu vou levar ela na caixinha Vamos na caixinha Fazer um xixizinho Um xixizinho Eu vou te apresentar a tua caixinha Teu banheirinho Momento íntimo aqui Olha só que amorzinho Ela acha que é outro gato A primeira reação dela Vendo o espelho pela primeira vez Ela correu pra lá E começou a tipo Ir pro lado e pro outro Sabe pra ver Achando que era outro gato Simba tá de baixo Daquela cama ali Vem aqui Ah uma filha Tá toda arrepiada Coloquei ela ali agora ó O Simba já viu Que tem um gato sabe Aí eu deixei uma flechinha ali Pra ver se eles Cheiram por ali Vamos ver o Simba Não saiu gente Eu tô preocupada Eu tô nervosa Gente Já tá assim ó Toda toda Tadinha ó Olha lá que vem atrás de mim Vem amor Vem A gata tá no meu colo E o Simba tá ali Ele ainda não viu ela no meu colo Só que ela é da cor do meu short Provavelmente por isso que ele não viu ainda Fiquei editando o vídeo pra vocês Eu tô nervosa Ela tá apavorada Porque ela já levou um xingão dele Olha só o leão Parece um leopardo caçando A questão aqui Minha mãe tá vindo aqui Pra conhecer ela E também me ajudar Ela tá desmaiada Eu não posso sentar Ou deitar nesse sofá Que ela vem direto Do meu peito pra dormir E o Simba saiu Lá da Da cama Ele só ameaça ela Quando ela chega muito perto Porém ela tá sendo bem cautelosa Tipo ela tem noção Do perigo de perto dele Porém Ele fica tipo assim Ali no cantinho da sala E ela fica correndo Igual uma louca Pela sala Ele não ameaça ela E nem ela ameaça ele Então tá tranquilo A única que tá sendo a culpada Sou eu Que o Simba não deixa eu chegar Muito perto dele Ele mostra os dentes pra mim Levanta a patinha pra mim Uma vez Então ele tá inseguro Em relação a mim Sabe? Ele tá puto comigo Na verdade Porque ele sabe que foi eu Que trouxe ela Foi muito tranquilo até então E ela não tá nem aí Pra hora do Brasil Ela tá jogada A minha mãe Ela parece muito tamanho No meu nariz Aham Ó Minha avózinha Vem conhecer ela O dia Passamos a noite Gente Depois eu vou mostrar pra vocês O que que eu fiz ali Tá? Pra ela dormir Está aqui Tá puto comigo Ontem Não chegava perto de mim Tive que brincar um monte Com a pena com ele Com aquela pena de gans Que eu tenho ali na sala E aí que ele deu bola pra mim Deixou eu encostar nele Enfim Ele não ameaçou ela Em nenhum momento Tipo ele fica lá No arranhador dele Enquanto ela fica brincando na sala Ele não ameaça ela Ele não vai pra cima dela Ele só fica olhando Então é um bom começo Assim pro meu primeiro dia Sabe? Eu não sei porque Ele tá fazendo aqui Porque eu vim aqui Pra abrir a porta pra ela Mas enfim É possível em cima de mim Gente A minha mãe ficou chocada Ontem que ela veio conhecer a Nala E ele realmente tem muito ciúme Então assim Eu tô tentando dar atenção O máximo que eu posso pra ele Sabe? Enquanto ele deixa Mostrar que eu tô aqui Mostrar que tá tudo bem Que tipo Não vai ser trocado Nem nada Sabe? Fazer no meu possível Pra ele se sentir bem Porque ele tá bem puto Não tá comendo A Nala também não tá comendo Deixei ele lá Porque a Nala também tem que ir Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Botei a comidinha Aguinha Ela dormi a noite toda Aqui embaixo Nessa cabaninha que eu fiz Areia Não fez nada na areia Meu Deus Que escândalo Olha a escandalosa É menina É Vamos lá viver Vamos acordar pra vida Dia aqui Já é o terceiro O terceiro dia É o segundo dia Adotei Aí teve ontem E hoje no caso né E ó Quem tá aqui A pitiquinha Oi amor Ela tá aqui E o Simba Tá ali comendo Atualizações Tá Tá mais tranquilo Os dois estão se aturando Tipo eles ficam no mesmo ambiente Por exemplo aqui na sala Eles ficam só se observando Mas não se avançaram Até então Simba ainda não bateu nela Claro que ainda vai ter um momento Eu acho De tipo De ela tentar chegar mais perto dele Ou ele tentar cheirar a ela E como eles se tocam Né Pra chegar muito perto Provavelmente vai ter ali uma briguinha Assim Tá sendo cansativo Porque ela é um neném E ela não para de miar Um minuto Um minuto Se eu não tô do lado dela Ela entra em desesperada Ela dá uns miados muito alto Isso tá sendo um pouco cansativo Sabe Mas fora isso Tá muito tranquilo Assim Os dois não tão se batendo Nem nada E gente Simba O Simba que eu jurava Eu tava com medo De como o Simba reagir Ele ser grotesco com ela Porque ele é quatro vezes o tamanho dela Então Eu tava com muito medo disso Mas ele tá muito cagão O meu gato é muito cagão Gente Muito cagão Ele tá com medo dela Ele vê ela Ela dá um miado Ele sai correndo desesperadamente Pra baixo da cama Então assim Ele tá com muito medo dela Porque querendo ou não É um bom sinal Porque ele tem respeito ali por ela Sabe Por mais minúscula que ela é Ele tem medo Mas enfim gente Por enquanto essa atualização Nos próximos vlogs Vou dando atualização pra vocês também E é isso Estamos com uma integrante nova Na nossa casa Na nossa família Vocês vão ver muito ela ainda aqui E é isso Espero que vocês tenham gostado Da novidade Que isso incentiva também Vocês a adotarem um animalzinho Claro que se for pra cuidar Pra literalmente cuidar Não só ter ali abandonado em casa Mas E adotar Principalmente adotar Todos os meus animais Eu tô aqui na minha mãe A gente nunca comprou nenhum animal Tem muitos animaizinhos Presente de família Então eu espero que Esse recado chegue em pessoas certas E é isso Espero que vocês tenham gostado Curte o vídeo por favorzinho Pra ajudar o canal a crescer O YouTube entregar meus vídeos mais pra vocês E pras pessoas novas também E se ainda não se inscreveu no canal Se inscreve pra não perder nenhum vídeo É isso Beijinho Fui Fui Tchau, tchau.